Oi pessoal! Oi pessoal, nós estamos gravando aqui direto do gabinete do Wellington Fagundes e nós estamos muito preocupados porque possivelmente vai ter a sessão e nós estamos pedindo, rogando, para que todo mundo em Mato Grosso, nos estados, mas somente em Mato Grosso, ligue para os gabinetes de todos os senadores, de todos os deputados, liga para o celular e peça para o deputado, para ele comparecer, para o senador comparecer na sessão, que possivelmente vai ter 19 horas, para a gente derrubar esse veto e que ele vote favorável ao nosso projeto do PLC 28, para derrubar esse veto 26. Então nós estamos contando, mas rogando, tem que fazer agora. Você que ficou em Mato Grosso, ficou nos estados, liga para o seu senador, liga para o deputado, agora, mas tem que ligar aos montes, dizer eu sou servidor do judiciário e quero a sua presença. Sou eleitor de Mato Grosso. Exato. Sou eleitor de Mato Grosso. Pessoal, é o seguinte, o que está contando aqui agora é a pressão individual dos estados. Os parlamentares estão perguntando, mas de onde você é? Então nós temos que mostrar que nós de Mato Grosso estamos de olho, nós não somos só voto, nós somos formadores de opinião, nós somos famílias, nós somos cabos eleitorais. E o nosso papel agora é ligar a tarefa mais importante que pode ser feita hoje, ligar. Ligar nos celulares dos parlamentares, ligar nos gabinetes e fazer toda a pressão possível, usar de toda a argumentação que nós já conhecemos, explicando que nós não somos os vilões dessa crise. Inclusive nós economizamos para o governo 264 bilhões e não gastamos nem 10%, o nosso pé não vai gastar nem 10% do que nós economizamos, pois nós temos direito a 6% da LRF e gastamos só 3%. Colocar números e, por favor, vamos ligar, pessoal, vamos trabalhar. A gente está precisando de vocês aí, vocês que ficaram nos estados. É muito importante. Vamos lutar pelo que é nosso. Nós estamos em cada gabinete agora, com pessoas dentro dos gabinetes, fazendo barulho lá fora, e se tiver a sessão, e possivelmente vai ter, nós temos que derrubar o veto, derrubar esse veto. E para isso nós precisamos de ligação de todo mundo nesse momento. Então você que ficou aí, liga agora, liga e já. Juntos somos mais, e ninguém é melhor que todos nós juntos. Juntos somos mais, e ninguém é melhor que todos nós juntos. Juntos somos mais, e ninguém é melhor que todos nós juntos.